5 anos de falsidade? Mentira! Zé Trovão exige Quero 50% da sua companhia, Dolores. Dolores tenta escapar Tá brincando com o fogo, Verônica? E ameaça Se prepara pra passar os últimos anos da sua vida na cadeia Armando cria coragem Te amo, Clarice Ana Raio e Zé Trovão Hoje, 10h15 da noite, no SBT 5 anos de falsidade? Mentira! Zé Trovão exige Quero 50% da sua companhia, Dolores. Ana Raio e Zé Trovão Hoje, 10h15 da noite, no SBT Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.